De 21 a 28 de agosto acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída pela Lei Nacional 13.585 de 2017 e visa conscientizar a sociedade sobre os direitos e os desafios dessas pessoas, além de promover a inclusão e combater o preconceito e a discriminação. Esse ano o título é a nossa história, quem somos e o que fazemos. A história é construída em cima de quem são, qual a trajetória, o que deixou. E a diferença é o que nos torna únicos. A abertura da semana aconteceu com uma ação solidária. Nada mais adequado do que nós iniciarmos a semana trabalhando solidariedade, trabalhando amor ao próximo, cuidado com o outro. Isto é reflexão de cidadania e inspirado numa cultura de paz. Eles fizeram bilhetinhos dedicados com mensagens para a Pai de Porto Alegre. Por que foi escolhida a Pai de Porto Alegre? Por conta do Estado, o que eles vivenciaram na tragédia climática, onde a maior parte da população estão ainda tentando se recuperar. A gente gostou bastante de fazer esse apoio morais para mandar para o Rio Grande do Sul. Na minha opinião, acho que eles ficaram muito bem, porque ver que outra gente também está ajudando eles, né? Estão lembrando deles, não só a região lá que aconteceu, mas eu acho que eles ficaram felizes mesmo. A gente teve que formular algumas, porque a gente, tipo, não tinha ideia, mas com o nosso pedagogo, ele ajudou um pouco a gente e a gente fez as frases. Amor, gratidão, esperança e emoção. As lingeries doadas para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul chegarão para a Pai de Porto Alegre com as mensagens dos alunos de Campinas. E de lá, seguirão para os pontos de entrega. É exatamente isso que lá no Sul eles estão precisando, porque muitas coisas foram doadas para o Sul. Fogão, geladeira, colchão, agasalhos, né? E até mesmo lingerie nós chegamos a levar. Agora, o que eles mais precisam lá? Amor, afeto, carinho, né? E saber que pode ter esperança do novo amanhã.